Eu tinha um problema, eu gostei do curso, eu senti confiança no que a professora Flávia falava, porém eu não tinha dinheiro para pagar o curso. Aí eu fiquei, eu conversei com o meu esposo e aí ele falou assim, no momento eu não sei o que fazer, mas vamos dar um jeito nisso. Daí ele foi olhar no aplicativo lá do banco e ele descobriu que a gente teria como tomar um empréstimo para pagar o curso. Aí ele nem pensou duas vezes, ele falou assim, não, eu vou tomar um empréstimo para pagar o curso e lá na frente a gente dá um jeito. O primeiro pregão que eu fiz nessa área foi um pregão de 9 milhões e aí pelo acordo feito, que na verdade já tem um prazo já para recebimento, eu vou receber acima de 100 mil, só do primeiro contrato.